Pessoal, nós já iniciaram-se, ou melhor, iniciou-se a gravação. Então, assim, sexto, por favor, que não, a professora não, assim, não dá tempo de fazer correção nessa aula. Farei correções ou à noite, provável à noite, que à tarde eu tenho vários compromissos da escola. Farei correções à noite. Amanhã à tarde está no relatório. A partir de amanhã à tarde, esse link estará à disposição de vocês. No canal. Então, por favor, eu não vou fazer correção. Oi. É, e trabalho? Meu anjo, o trabalho é... É, na quinta. Isso, foi realizado aí na quinta. O trabalho vocês vão entregar junto com a avaliação, tudo bem? Então, aquele trabalho vocês vão entregar no colégio junto com a avaliação. Pessoal, até sexta-feira, ele é valor, é aquele valor que está no trabalho. A partir, se eu receber na segunda, o valor é o. Porque hoje à tarde eu estarei indo ao colégio pegar trabalho de alunos, gente, ainda do terceiro bemestre. Então, gente, é sério, é trabalho, é compromisso, é responsabilidade. Então, até sexta-tarde é um ponto, porque esse trabalho tem aí 15 dias nas mãos de vocês. Então, vamos lá, sexto, senão não vai dar tempo. Então, galera, por favor, pode pegar o caderno de vocês. Primeiro, eu vou iniciar a correção do questionário do relatório 9 do 11. Então, pegue o caderno de vocês, o relatório é referente 9 do 11. Eu vou postar a primeira pergunta no chat para vocês, né, ir se localizando. A primeira pergunta, meus anjos, é essa. Pessoal, sexto, então, para vocês se localizar, a primeira pergunta do questionário que foi enviado para vocês 9 do 11 é essa. Qual foi a principal característica política do feudalismo? Essa foi a primeira pergunta do relatório. Meus anjos, não é página não, meus anjos, é o caderno de escrever, tá? Sabe assim, o caderno de vocês, de escrever. Sexto ano, mais uma vez, por favor, pega o caderno de escrever. É um relatório que a professora de história... Galera, mais uma vez, por favor, é o caderno de escrever, o caderno... É que eu não tenho um caderno aqui, gente. Caderno de escrever, gente, caderno, escreva... Ó, caderno de escrever, meus anjos. Por quê, professora? Porque é um relatório que a professora de história enviou o dia 9 do 11. Eu pedi assim nesse relatório, deixa aqui que hoje eu vou enviar tudo no chat. Gente, é o relatório 9 do 11. Eu pedi assim, ó, pode copiar no caderno ou imprimir e colar no caderno. Então, galera, a primeira pergunta foi enviada. Eu acabei de enviar, vou enviar de novo, tá? Sexto. A primeira pergunta, meus anjos de Deus, é essa. Qual foi a principal característica política do feudalismo? Não é a apostila, tem gente enviando, professora, qual é a página? Não é página nenhuma, meus anjos. A apostila, assim que a prof terminar a correção deste relatório, deste questionário, aí sim iremos para a apostila. Tudo bem, galerinha? Gente, por favor, a minha maior preocupação é esse questionário, porque esse questionário, ele vai ajudar muito e muito na avaliação. Muito, muito, muito na avaliação. Então, esse questionário é a revisão top, tá? Assim, para avaliação de vocês, quinta-feira. Então, quem não entrou, por favor, rapidinho, que alguns alunos talvez quinta, tá? Por favor, gente, pegue esse caderno. Eu já posso iniciar? Se não, não dá tempo. E esse relatório, essas questões, é a chave. É a chave da avaliação. É, tá? Então, ali vocês podem estudar esse, ou melhor, esse questionário da aula 9 do 11. A primeira pergunta, eu já estou enviando no chat a resposta. Galera, esse questionário, a professora vai enviar a pergunta e a resposta. Queremos saber qual foi a principal política, ou qual a principal característica da política do feudalismo. Ó, a resposta será, gente, a política era descentralizada. Eu já vou enviar no chat, tá, gente? Tá, sexto? Eu já estou enviando aqui pra vocês. A resposta dá um sexto. Gente, a política era descentralizada. Eu não entendi por que saiu aqui, tá? Então, a resposta dá um, era a política descentralizada. Descentralizada estava nas mãos dos senhores feudais, tudo bem? Gente, eu não vou estar se explicando, porque senão não dá tempo. Pessoal, todos conseguiram encontrar esse questionário? Essa é a minha preocupação. Estou bem, eu estou preocupada com este questionário. Todos que estão na aula de história, conseguiram, por favor? Enviam aí no grupo de vocês, que a professora de história está fazendo correções do questionário, que vai cair em peso na avaliação. Enviam, tá? Porque talvez alguns alunos... Então, por favor. Vamos pra dois. Posso? Oi, meu anjo. Posso falar que você falou com o meu anjo? Pode, pode falar que a professora está te ouvindo. Eu vou aumentar meu som aqui, tá? Porque eu não estou... Tem o clero, a nobreza e o cerro. Certo. Gente, sexto, a pergunta dois é essa. Prof, não precisa enviar a questão. Eu prefiro enviar a questão pra vocês ir se localizando com a de vocês, tá? Como é um questionário que vai descair tudo na prova? Como era dividida a sociedade feudal? Eu vou fazer, gente, eu vou responder aí um pouquinho. Olha lá. A resposta será cesto. A resposta será realeza, alta nobreza e o clero. Nobreza média, artesão, ricos. E não podemos esquecer dos servos. Opa! Dos servos. Meu anjo. Professora, eu coloquei vilões. Também está correto. Oi. Mas e essa resposta que eu coloquei está errada? Não está errada. Está correta, mas você pode, tá? Copiar um pouquinho mais. Mas está correta. Galera, ok? Os três grupos. Eu coloquei servos ali. Professora, não precisa colocar vilões também. Correto. E quando vocês vão copiar, a professora já vai enviando a três. Não. Pode ficar tranquilo. Vou fazendo correções aí certinha. Gente, no final da aula eu estarei fazendo... no chamada hoje, tá? Profi. Oi. Que página que eu entrei agora na aula? Oi, meu anjo. Não é página. Hoje a professora está fazendo correção... de um questionário que eu passei para vocês no relatório 9 do 11. Numa segunda-feira, 9 do 11. Então, por favor, você vai abrir o seu caderno. Vai lá no questionário 9 do 11. A primeira pergunta, eu não sei se você visualiza que você acabou de entrar. A primeira pergunta é... Qual foi a principal característica da política do feudalismo? Você visualizou essa no chat? Se você não visualizou, eu envio para você. Você conseguiu visualizar a primeira pergunta? Não, então tá. Sexto ano, a professora vai enviar, tá? Eu estarei enviando a primeira pergunta para os demais que acabaram de entrar. Ó, eu enviei a pergunta 3. Então, para não ficar uma... A pergunta 3, eu já vou enviar a resposta. Depois eu enviarei a 1 para quem acabou de entrar. A pergunta 3, para quem acabou de entrar, é para quem já estava. Quais foram as obrigações que os servos deveriam pagar aos senhores feudais? Cuidado com essa questão, por favor. A resposta é grande. Eu vou pedir copio. Faça correções com a de vocês. A resposta será... Gente, deixa eu... Ela é um pouquinho grande, tá? Mas pode copiar certinho. Pô, gente, eu comprei. Mas cadê a página que eu não tô achando aqui? Ô, meu anjo. Calma aí, só um minutinho. É o caderno. Não é página. Mas a professora acabou de falar... A professora acabou de falar que não é página. É o relatório... É isso mesmo. Galerinha, mais uma vez. Não é a apostila. Não é o caderno de atividade. Meu anjo. É um relatório que a professora enviou 9 do 11. Esse relatório vocês colaram. Vocês fizeram no caderno de escrever. Assim, tá? Assim, ó. No caderno de escrever. Aqui é uma folha. Mas vocês vão responder no caderno de escrever. Eu vou enviar para você a primeira pergunta desse relatório. Sexto, eu acabei de enviar a terceira pergunta do relatório. Tudo bem? Então, galera, vocês... Eu vou enviar a 1, mas não é para vocês, tá? É para quem acabou de entrar. Oi, meu anjo. Sobre a 3. Eu coloquei todas. Só que eu não coloquei explicação. Tem problema? Ah, não. Tem que ter explicação, sim, tá? Por favor, explicação, minha flor. Tá? Porque eu acho que isso parece-me que eu pedi a função de cada um, sim. Quem que... No finalzinho, para quem... Enzo, foi você que entrou no final? Quem que entrou no finalzinho aí, gente? Foi o Enzo Pires, prof. O Enzo, meu querido. A prof acabou de enviar a pergunta 1 para você, tudo bem? A pergunta 1 está no chat, é só para o Enzo. No caderno, meu querido, você tem a pergunta. Agora você só vai conferir a resposta. Eu estarei enviando a pergunta 2 para ele também, tá? Você já... Meninos e meninas do sexto. Então, a pergunta 3, por favor, tem que explicar certinho, tá? Ela é grande, tá, gente? Pronto, eu posso falar a resposta da 4? Da 4, pode. Eu só vou dar um tempinho ali para vocês copiar a 3, que ela é enorme. Ah, tá, gente. Sai na 3, eu pensei que eu já estava na 4. Não, galera, sexto, vocês conferem com a de vocês. Se erraram, o que vocês podem colocar? Resposta da 3, para não, tá? Essa 3, ela é especialmente... Ô, Enzo, você conseguiu se localizar? Está tudo ok, Enzo? É no caderno, tá, Enzo? Então, você copia a 1, copia a 2 e a 3, tá? Estou pegando no meu caderno para anotar aqui as respostas. Isso, isso mesmo, tudo bem. Marca assim, relatório referente à aula 9 do 11. Relatório referente ou questionário referente ali 9 do 11. Ô, prof, sobre aquela mão morta, deve ser muito estranho, porque, tipo assim, o seu pai morreu e você ainda tem que pagar para uma pessoa que nem trazia bem direito para ela. É muito estranho mesmo. Era isso mesmo. A família tinha que continuar pagando para continuar usando ali o feudo. Ou seja, como diz ali, quando um servo morreria, seus herdeiros continuavam pagando. pagavam uma taxa e assim eles continuariam, a família continuava pagando para dar continuidade, ou seja, para continuar na propriedade do senhor feudal. Eu não coloquei ali, gente, nós temos tostão de Pedro. Mas o tostão de Pedro não precisa marcar na prova. Seria o dízimo pago à igreja católica. Tá, mas se cair lá na avaliação, a professora não sabe, se vai cair também, nem lembro mais como elaborei essa prova. Vocês podem colocar cor véia, talha, banalidade, mão morta, tá? Só isso. Tostão de Pedro não precisa. Galera, eu vou enviando a 4, ok? Porque senão não vai dar tempo a profe. A 4, gente, cuidado com essa 4, ela é top. Tudo em história é essencial. Gente, eu comprei um mouse. A 4, galera, do que... Ai, perdão, o que eu aprontei aqui, gente? A 4 é essa. Confere com a de vocês. Quais foram os 3 principais grupos? E o que fizeram? Parte da... Que fizeram parte da sociedade. Mas quero saber na pergunta, e qual a função de cada grupo? Atenção. Olha lá. A resposta da 4 será... A divisão mais conhecida e aceita da sociedade feudal era... Aqueles que guerreavam, os nobres. Os que rezavam, a igreja, o clero. E os que trabalhavam, os servos, tá? Então, pode falar. Eu coloquei clero. Era a parte... Comandava a parte espirituosa. Nobreza. Expandia territórios e guerrilhavam. E os servos trabalhavam e serviam. Certíssimo, tá? Não precisa pagar. Tá corretíssimo. Ou também, gente, ali, ó. Nobre. Laboratórios. Professor, sei lá na prova se cair, né? Laboratórios, oratórios e belatórios. Não está errado. Está certíssimo. Só, por favor. Oratórios, os que oravam, os que rezavam, difundiam a fé. A responsabilidade com a religião. Laboratórios, os que guerreavam, expandiam territórios. Belatórios, os que trabalhavam, pagavam ali as obrigações ao Senhor e os soldados. Certíssimo, gente. Então, galera, posso ir para a pergunta 5? Meninos e meninas, se não dá tempo, nem que vocês tirem aí prints, né? Bom, certo? Eu posso ir para a 5? Pode, pode. Gente, a 5... Ela é um... Ela é um... É, pronto. Enorme. Sexto, atenção com essa pergunta 5. Ai, 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 não saiu 5 ali. Mas vamos lá. Minha preocupação é tão grande com esse relatório. Ou seja, com este questionário que eu faço questão de pôr o número. Galerinha, como estavam dividindo as terras do verbo? Essa pergunta, ela não tem no material de vocês? Ou melhor, a resposta dessa pergunta não tem no material de vocês. Então, por favor. Eita, prof. E confere a resposta de vocês. Eu expliquei durante a aula, só que não tem no material de vocês. Então, bora lá. Muita calma nessa hora. Oi, minha querida. Eu posso, quando você coloca a resposta, eu posso tirar uma foto para mim e depois estudar a minha prova? Pode, mas você não... Gente, galera, essa é a resposta das 5. Manso, senhorial, manso, servo e terra comunais. A forma que estava dividido as terras do feudo. Manso, senhorial. As terras pertencem ali aos senhores feudais. Eram exclusivos dos senhores feudais. Prof, mas quem que trabalhava? Os senhores. Olha lá, eram convocados para trabalharem, né? De dois a três dias por semana nessa terra. Sendo ali a produção destinada ao senhor feudal. Então, essa é a 5. O sexto, se vocês não estão... Professora, tá muito rápido. Dá uma... Fala pra professora. Mas tá no chat, né, gente? Essa é a 5. Pessoal, vou ver se tá gravando aqui, tá? Porque essa aula é de extrema importância. Qualquer outra? Oi. O manto sem real devia ser muito rico, porque todo mundo do manto servil devia pagar eles e muitas pessoas trabalhavam pra eles, né? Então, é isso mesmo. Os servos, eles eram obrigados a pagar todos aqueles impostos para os senhores feudais. Então, os senhores feudais eram ricos mesmo. E ali donos de feudos enormes. Porque recebiam imposto, ou seja, banalidade, talha, corveia, né? Então, e a mão morta. Mas, principalmente, talha, corveia e banalidade. Então, acabavam recebendo altos impostos, tá? Então, eram senhores riquíssimos. Tanto, né, gente, que a administração era uma política descentralizada. A administração política estava nas mãos dos senhores feudais. Galera, eu posso já enviar a 6? Pode, pronto. Gente, a 6 é mais tranquila. A 6, a 7... Pronto, posso falar a minha resposta das 6? Pode, eu vou ouvindo. Pode falar, por favor. Eu vou ouvir assim. Eles tinham que pagar por tudo que usavam. Moinho, forno e etc. Certo? Isso mesmo. A resposta da 6. Sexto, quem não dá tempo, copiar não é o correto. Não vai falar que a professora... Tira um print, tá? Não é o correto. Mas, devido ao nosso tempo, várias atividades da apostila, que eu tenho que dar conta tudo hoje. Então, não é o correto. Olha, a 7 é bem tranquila, tá? Pronto. Oi? A 7, eu não sabia... Eu não sabia qual era a resposta, mas aí eu pesquisei e fiz a minha resposta. Pode falar. Eu falei assim. É que oferece trabalho ao senhor em troca de proteção. Certo. Também está correto. Mas seria... Você pode, tá? Seria talho. Porque essa é a obrigação na qual todos os trabalhadores, eles deveriam entregar um terço da produção. Seria, então... Tá? Tá. Gente, a resposta dá 7. Tá, minha? Tá. A 6, o que era banalidade. A 7, obrigações na qual todos os trabalhadores, eles deviam pagar e entregar um terço da produção. Ao senhor feudal, ou seja, a talha. Pessoal, a 8. O próprio. Oi? Quem era o seu talos? É a 7. Ai, gente, desculpa. Deixa eu conferir aqui no meu relatório. Calma aí. Não, não. Quem era os vassalos é a 8? No meu relatório... Tá corretinho. Foi o relatório que eu enviei pra vocês. Pra mim tá a 7. Porque a 8, pra mim, tá assim. Quais foram as três classes sociais do período feudal? Ok. A tua 7. Qual é a pergunta, por favor, da tua 7? Quem eram os vassalos? Ai, ai, ai. E a 6, tua? Vamos conferir isso aqui, por favor. Eu sei o que eram banalidade. É... 6, por favor, só confere se vocês têm essa pergunta 7. A pergunta 7, minha, conferindo a equa de vocês. A obrigação na qual todos os trabalhadores deveriam entregar um terço da produção ao senhor feudal. Porque esse relatório eu enviei certinho. É o relatório... Peguei do relatório 9 do 11. Eu vou pedir para os demais alunos, confere a pergunta 7 de vocês pra não fazer resposta errada, gente. Outra aluna ou uma aluna, leiam, por favor, a pergunta 7. Ô, Pro... Não, a minha tá assim. Quem eram os vassalos? Essa é a 7? Tem pra mim também? Tem também pra mim. Ok. Gente, então calma aí. Ainda bem que a professora tá enviando. Vocês não têm a pergunta 7. Copiam, por favor, a 7. Tá, então a 6 tá correta. Quem era... O que eram banalidades? É isso, tá correta. Tá de acordo com a de vocês. A 7. Vocês não têm. A 7 eu enviei no chat e não tem. A 7 de vocês, conferindo os demais alunos, quem eram os vassalos? Tudo bem. Então, vocês podem copiar a 8 de vocês, que seriam a 7. Obrigação, na qual todos os trabalhadores deveriam estar. Então, meus anjos... Nossa, o que que aconteceu? Mas tudo bem. O importante é que eu tô enviando aqui. Pronto. Oi? Eu não entendi, porque a resposta da 7... Eu posso ler a minha pra você ver se tá certo? Leia, por favor. Eu coloquei assim... É que oferece trabalho ao Senhor em troca de proteção. Daí você falou que tava certo e podia acrescentar... Ah, tá. Que eles deveriam entregar... Certo, não, não, anjo. Tá certo, tranquilo. Maria Eduarda, você não tá visualizando? Você tá visualizando o chat? As respostas... É... Gente, tem mais... Eu só tô vendo o chat, professora. Você não consegue ver. Pra mim, você... É uma tela preta. Mas é melhor você só... Mas... É... Ah, é só o chat mesmo. Gente... Eu vou... Eu vou... Você não consegue ver as respostas. Pronto. Oi? Não, galera, você... A minha mãe, ela quer... Oi, pode falar, meu amigo. A minha mãe, ela quer... Ela quer saber qual era o nome desse trabalho pra ela poder passar lá na escola pra pegar ele, a folha que a gente ia usar. Não, não. Não é trabalho, não. É um relatório do caderno. Esse não é trabalho. É uma atividade, tá? Pra vocês estudar para a prova. Então, é um relatório, é um questionário referente... Você escreve aí, meu querido. Questionário referente 9 do 11. Tudo bem? A tua mãe não precisa ir ao colégio. Pegar porque é um relatório. É questões que você vai estudar para avaliação, uma revisão. Enzo, se você talvez não tenha esse questionário, entra no relatório 9 do 11. Aí a tua mãe vai conseguir imprimir pra você. Relatório 9 do 11. Tua mãe entra e imprime este questionário, cola no caderno e só. Tudo bem, meu querido? Esse relatório, esse questionário não é para entregar no colégio. Tudo bem? O que é para entregar no colégio é o trabalho referente quinta-feira, que foi 16 do 11. Ah, agora eu esqueci a data. É, que era sobre quais eram... Esse trabalho que você tá falando aí que é para entregar é aquele lá onde eu tinha que pegar lá. Tá lá na folha. Com aquelas construções da Idade Média, os negócios lá. Esse daí eu já peguei, já fiz, já entreguei. Certo, meu anjo. Então tá o quê? Isso é o que expõe? Você mandou duas oitias. Ah, tá. Você mandou o dinheiro para as salas e a outra. Ah tá, ô gente, ô sexto, por que que a professora enviou duas oito? Porque a sete de vocês é a minha oito, entenderam? Então a minha sete eu acabei enviando mais uma vez para quem não copiou, copia de novo. Tá? Então agora, gente, eu vou enviar a próxima questão. Vamos lá? A próxima questão no meu relatório é a nove. A de vocês, confere aí, por favor, tá, sexto? Então, eu vou pedir aí para vocês conferirem essa questão. A próxima pergunta, no meu caso, eu já vou explicar, é a nove. Confere com a de vocês quais foram, né, ali os três grupos que fizeram parte do período feudal. É essa a pergunta, a próxima de vocês? A própria, a minha nove, a minha nove não é essa. A minha nove é essa? Essa é a minha oito. Então tá, meus anjos, talvez dê uma... Ah, eu não acerto, eu excluí a minha oito. Ó, essa pergunta pode ser a oito de vocês. A nove da professora, resumindo, vamos organizar. A nove da professora é a oito de vocês. Quais foram os três grupos? A resposta, a igreja, o clero, o nobreza e servos. Eu coloquei a mesma coisa, pronto. Olha, muito bem. Então, repetindo, a nove do meu relatório é a oito do relatório de vocês. Gente, sexto, a minha dez é a nove de vocês. Eu já vou enviar aqui, ela é um completo, bem tranquilo. Eu nem vou, é... O número aqui, confere com a de vocês. O imposto pago pelo servo para o uso das instalações do FI. É tais como moinho, forno, era. Seria pra vocês a pergunta nove, é isso? Sim, o próprio, eu não entendi essa pergunta. É banalidade, tá? Que imposto que era pago ali pelo uso, pelas instalações do feudo, né? É pelo uso do moinho, do forno. Era banalidade. Então, sexto, ano... Eu pensei que tinha que completar com outras coisas. Não, só isso. Ah, tá, entendi agora, obrigada. Tá. Era... Sexto, vocês têm a questão dez? Ou é... Não, a minha trabalha tem a nove. Então, é só isso mesmo? Então, sexto, conferindo aí, foi enviado todo... Ou melhor, todas as questões. Mas, no caso aí, só aquela questãozinha, ou... Né? Sete, que pra vocês... Mas acabaram copiando. Então, a nove de vocês seria o imposto pago pelo servo, ali pelo uso das instalações. Como moinho, forno. Era banalidade. Ok? Galera, essa fica aí no chat, essas questões. E agora, nós temos... Opa, isso aqui é do sétimo ano. Enquanto a profe, vocês vão finalizando. Vou dar uns minutinhos pra vocês finalizar. E daí, sim, iremos para a apostila. Galera, a minha preocupação maior foi esse relatório aqui, tá? Foi feito a correção desse relatório, desse questionário. Tá ótimo. Gente, pode... Sexto, pode pegar a apostila. Quem já finalizou a apostila, por favor. Que página, Trô? Pessoal, nós paramos com a correção da apostila. Eu vou pedir até uma ajudinha pra vocês. É na página... Conferindo aí com... A página 10. Nós paramos na 10, tá? Os alunos ali, a apostila. É, Trô, na 10 a gente terminou a outra aula. Isso. Nossa, talvez tenha alunos lá assim. Então, já foi feito. Até a 10 já foram realizadas as correções. O link está, né, gente? Ali no canal. É só vocês anexar, ou seja, aí... E fazer a correção. Meninos e meninas. Página 10. Por favor, página 10. Gente, quem não deu tempo copiar, é aquilo que a professora falou, não é o correto. Só que devido ao nosso tempo, são várias atividades. Pode tirar, galera, o print, tá? Não é o correto. Não vai dizer que é o certo, não. Mas nós temos, né, gente, metas, assim, para cumprir. Então, tiram, por favor. Não é certo, mas é o momento... Para o momento, é o correto. Galera, parte da põe. Eu tinha deixado a minha... Eu não tinha feito a minha 5 igual a sua. E eu tirei foto, preocupia depois, tá? Sim, pessoal. Pode tirar foto. Não vai dizer que a professora de história está falando que é o... Não. Vocês entendem? Os pais de vocês entendem. Às 5 mesmo, ela é enorme. Então, para você copiar. Então, pode tirar foto, sim. Só que, por favor, depois copiam. Porque, gente, escrevendo aprende muito, muito, muito. Então, olha o que a professora de história, acredito que outros professores também. Pode tirar foto, sim, devido à questão enorme. A pergunta 3 também é enorme. Pode tirar foto, mas depois, por favor, façam bonitinho no caderno. Então, tiram foto, mas copiam, responde corretamente no caderno. Porque escrevendo vocês vão aprender com muito, muito. Meus anjos, na página 10... Eu posso, então, já iniciar na página 10? Página 10 da apostila. A pergunta da 10 é... De acordo com o texto e seus estudos. Segundo texto é... De que era constituído um feudo? Quem trabalhava nas terras das propriedades feudais? A resposta será o mesmo processo. Eu vou ler uma vez. Confere com a resposta de vocês. Depois eu vou devagar. Dita. Então, a primeira vez, só para correção, tá? Para vocês corrigirem, né? Estar de acordo com a resposta de vocês. A segunda vez, aí sim eu vou devagar. Eu vou devagar, gente, mas eu vou falar uma vez só. Tá? Porque depois, para quem vai fazer essa correção, fica difícil entender. Essa professora fica repetindo várias vezes. Olha lá. A resposta será... Constituía de uma aldeia e várias centenas de terra que circundavam, nas quais trabalhavam os servos. Só isso. A resposta agora será... Consistia... Gente, essa não deu tempo eu fazer, tá? A resposta consistia de uma aldeia e várias centenas de terra. De terras... Desculpa, sexto. De propriedades... Que a... Circundavam... Que a circundavam... E nas quais... Os servos... Trabalhavam. Pessoal, assim deu para vocês responderem certo. Tipo, a professora foi muito rápida. Vocês já fiz? Foi? Eu posso falar que eu coloquei não? Porque não tá... É... Tipo, tá parecida, mas não tá... Pode, por favor, meu anjo. Pode sim. Eu coloquei assim. O feldo era composto pelo clero, no Brasil, os servos e os camponeses. Tá certo ou tá errado? Tá, a questão é... E quem trabalhavam? Aí você pode colocar lá no finalzinho. Quem trabalhavam? Os servos que trabalhavam nas propriedades dos senhores feudais. Eu fui fazendo um resumo aqui. Ok? Galera, a dois... A dois da página 10 da apostila. Em sua opinião, essa é pessoal. Em sua opinião, porque os castelos eram fortificados... Pronto, posso falar o que eu coloquei? Pode, meu anjo. Eu coloquei... Eles eram fortificados para proteger a nobreza dos inimigos e das guerras. Certíssimo. Ok. A resposta será... Para facilitar sua defesa e proteção contra os ataques externos. Agora eu vou devagar. A resposta da dois... Para facilitar sua defesa e proteção contra ataques. Externo. Ok? A três. Pessoal, se eu estiver indo rápido, vocês me avisam, por favor, tá? A três. Em quais partes era dividida a terra? Resumindo. A resposta, confere com a de vocês. Dividia-se em duas partes, de acordo com o texto, tá, gente? Uma delas, que correspondia ao terço de todos, pertencia ao senhor, e era chamado de seus domínios. A outra ficava ao poder dos arrendatários que, então, trabalhavam. Ok? De acordo com o texto. Agora, prof, vai devagar. A resposta da três será... A resposta da três será... Dividia-se em duas partes, ponto. Uma delas, vírgula, uma delas, vírgula, uma delas, vírgula. Feudal, vírgula, ponto e vírgula. A outra ficava em poder dos servos, vírgula. Que, vírgula, então, vírgula, a trabalhava. A outra ficava em dois, vírgula, a trabalhava. A outra ficava em dois, vírgula, a trabalhava. A outra ficava em dois, vírgula. E aí, não sei.